Olá pessoal, sou o Alessandro, fotógrafo do Quinto Andar e hoje eu vou apresentar para vocês uma casa aqui na rua Orlando Carlisto que fica aqui na região do Parque da Independência, Zona Leste de São Paulo o imóvel está disponível na plataforma do Quinto Andar e nós estamos aqui aqui no quintal, então temos o quintal aqui aqui entrando dentro do imóvel nós temos aqui a área de serviço temos um banheiro aqui, isso aqui é o banheiro cozinha e quarto, então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado mais informações no site do Quinto Andar